Música 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 Bom galera, estou aqui no Fortnite Música 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 é muito louco bom vamos olhar essa a péssica do lado uma desistir opa opa vamos ver vamos ver tá é que estranho esse bagulho aqui enfim bom vamos pular aqui para ver acho que é tipo um batabatazinho é estranho é estranho é estranho ou é estranho é estranho eles colocaram um bocadinho para é estranho ela está voando tem mais coisa para cá olha essa parte que prende olha tem como construir ali a minha olha que da hora esse vídeo ainda vou fazer construir ela para o sul parece que eu não vou nem nem fundendo o 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 e o o e o o o o o o o o Olha! Olha! Nossa, olha! Não tinha isso aqui antes! Tem uma coisa legal! Depois eu tiver ali! O louco que tem! O louco! O louco! Não tem nada de pão! Não tem nada de pão! Não tem nada de pão! Opa! 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 Ah... Ah... Tá! Não vou tomar ninguém aqui também! Floratum! Não dá hora! Vou dar uma olhada! Não dá hora! Vou dar uma olhada! Não dá hora! Eu que não gosto! Tô gostando! Tô gostando agora! Ixi! Vai tocar o pau agora, hein? Não dá hora! Ah... Vou dar um milão! e aí e aí oi 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 tô gravando vídeo aqui o super um mostrando aqui para o pessoal e beleza mostrando que Boa, as coisas novas, os minigames aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a ilha. Beleza, eu vou te matar então. E é isso. Bora ver o que tem aqui. Ai, caralho, caralho. Nossa, pra cá, filho. Uma coisa. Você tá onde, mano? Bora lá no Kevin. Vamos lá no Kevin. Bora ver o que? Não pode ver o que? Não, não. O que é isso? O que você tem toda a amizade com você? Não Não? E o cubinho Kevin foi embora. Opa, arma não aqui? Opa, vc. Ficou, não foi? Opa, vc. O Sniper largado aqui Uma escarzeira aqui Esse cara é melhor Negócio curar, guardar Bom galera eu vou ficando por aqui Eu não vou fazer nesse vídeo aquela liama ali não Ficando por aqui eu queria mandar um salve Não sei se foi esse Gabbox aí que entrou Não sei se foi o URI Alguma coisa Bom, vai daí A CIDADE NO BRASIL